Jurei Olha eu aqui de novo querendo queimar a língua lá no coração de gelo dela É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto Jurei, não dá mais moral pra ela, eu cheguei no bar com a minha galera, eu tô bem Vou dar uns colinas dela só pra relaxar Olha que o álcool é uma chave que abre portas, abre pernas Olha eu aqui de novo querendo queimar a língua lá no coração de gelo dela É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto De quatro às seis da manhã, cê vem e sabe que tem Te leva à altura beijando do bingo pra baixo quando a minha língua faz speed flow Você rebolando em mim, slow A cantora sou eu, mas tu te dá um show Foda que o álcool é uma chave que abre portas, abre pernas Ai que delícia! Bora eu aqui de novo Quebando a língua e tem tanto para ser o gelo dela É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto É que quando entro deste lado, o lado de cá fica um pouco mais safado Quando eu vejo já tá tudo desabotoado, bocas pelo corpo, roupas pelo quarto Menos é mais Vamos embora Melhor em mim Tudo bem, vai ser melhor só Tem que ser assim Pensando bem No cá existiam nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar Não era só comigo Que você ficava Não foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei no amor Você tem sua animada ligada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que? Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu e tchau E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Sim, sim Com vocês, Ramon ou Varenga? Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me chegar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Sufá de bobo não tem jeito ou não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Pode começar a perder meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar um dos patos até perceber O outro eu pra continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conhece bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e me beijou Disse um eu te amo que já te ficou Tu acredita? E o show pediu Não me olhou no sol, não só tomar café Encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com o silêncio que dizia tudo Entrou no cantavo de goçom E o sítio de jaguar foi saindo do cor Ao te ver, eu acho que eu sei E eu vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, me diga o seu agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos da BBCV Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Não me declara com a voz e coração Meu grande amor é você E vou te dar uma gachinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô retrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Pois ninguém sabe o que fazer Já pedi até conselhos Meu Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te abenço Meu grande amor é você Meu grande amor é você Depois te dar uma gachinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 Eu soube de robô Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra se obedecer Pelo menos três Se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar assim Tô medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei, eu sou o diabo Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Solta a voz, Joaquim! Vamos lá! Vamos lá! Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra se obedecer Pelo menos três Se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra se obedecer Pelo menos três Se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Se eu te querer Acontecer Faz barulho e churrasquinho menos demais Aê! Valeu! 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 Eduardo! Não! 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 Não chega tempo Que eu enfraqueço Perco a razão De propósito! Deixa o coração! Falar! É! Tô inseguro Teve baixos No coração E o Rio de Janeiro canta! Desaparece Desaparece Me esquece Não volte Atrás Eu não aguento Eu não aguento Uma gota a mais E só Abusar Meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra bem acontecer Se estou feliz Volte a me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Ei! Não! Não! Não chega perto Que eu enfraqueço Perco a razão É! Tô inseguro Devendo a juros Devendo a juros A mão pra cima Senhor! No coração Que eu gosto No coração Desaparece Esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gota a mais E só Abusar Meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Ou pra me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Desaparece Esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gota a mais E só Abusar Meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volte a me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Essa aqui eu sei que todo mundo canta bem alto e canta com o coração vai Essa pode ser loucura do seu coração Pensa com a cabeça e vai ser que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Queria chorar e dizer Queria chorar e dizer Que não tenho desejo em você Mas que se envolve com o ex É a fada do aça e vender E se o amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas será pra você ser E não Se for recaída a saudade será A ideia foi sua eu tentei evitar Queria ter dito a você E não É só pode ser loucura do seu coração Acho que é loucura do seu coração E do meu coração Loucura dos nossos corações É, vamos ouçar É porque a sorriso eu gosto no favor Pode, pode, vai É só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Era nossa vida A separação Era a nossa sina E o combinado era a gente Eu só queria te olhar com você Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com eles É fada do aça e vendê E seu amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas já a gente sabe que não vai voltar Vizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você ser final Se foi, se foi Se foi, recaíra, ela joga, ela chega Peguei a impressora, eu nem ligar Queria pedir pra você Que não Mas já a gente sabe que não vai voltar Vizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você ser final Se foi, recaíra, ela joga, ela chegava Mas ainda foi sua e ele Ghost Queria testar a você Que não Essa pode ser, ó Essa pode ser loucura no seu coração Sorriso no outro, eu gosto muito no pagode, tá amor? Ô sorte, quem não gosta, né? Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Matheus Fernandes Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela e me viciei Eu caí no corpo da mulher Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela Tu não pega ela, não consigo dormir passando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Você parece dividida Tá tão estranho minha vida Até na hora de deitar Prefere o sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras Chego a desconfiar Se existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tu diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor Se for pra se ligar daquela vez que é ver Pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz, sei de melhor, te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É tão perdão que esse curador Você parece dividida Tá tão estranho minha vida E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor Não sei o que será de mim sem o teu amor Se for pra se ligar daquela vez que é ver Se for pra se ligar daquela vez que é ver Pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz, sei de melhor, te faz mulher Se for pra se ligar daquela vez que é ver Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É tão perdão que esse curador Se for pra se ligar daquela vez que é ver Se for pra se ligar daquela vez que é ver Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz, sei de melhor, te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com perdão que esse curador É com perdão que esse curador É com perdão que esse curador Você parece dividida Essa vai machucar Confio em vocês Por tão pouco Eu perdi você E seu corpo Foi te enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Se agora eu não tenho você Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças Tantas lembranças Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você Você parece dividida Tá tão estranho Me evita até Na hora de beijar Prefere eu sofrer Tudo é motivo pra me abrigar No seu olhar vejo mentiras E eu chego a desconfia Se existe em fidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Se tu faz mulher Jogar na minha cara Vou plantar Que onde existe amor É tão perdão Que esse curador Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Se for pra se vingar Daquela vez que eu Não vai mudar o que passou Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Se for pra se vingar Jogar na minha cara Vou suportar Mais uma noite fria Sem te ver Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Quem me vê Logo percebe Logo percebe Outros lábios Pensei Mas neles não senti O amor que eu deixei Guardado só pra ti Faz falta Faz falta Com a vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está faltando em mim Faz falta Com a vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está faltando em mim Em mim Faz falta Com a vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está faltando em mim Faz falta Com a vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está faltando em mim Em mim Eu não vou suportar Bonito, bonito! Quem gostou dá um balão aí, gente! A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é a hora que chuta e balança Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passaram essa imagem para mim Achei que a nossa história A hora A boca pura é se chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Vambora Me entreguei de cor E mesmo assim Você quis ouvir O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu não desejo Eu sei que um dia você vai ser Pedido pra mais ninguém Eu sinto muito Eu sinto muito a tarde E fatalmente E fatalmente terá Não sei o lugar Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou O culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis ouvir O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedido pra voltar Sinto muito a tarde E fatalmente terá Outra em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis ouvir Me entreguei de corpo inteiro Eu não desejo Pra mais ninguém Seguindo Você vai chegar Pedido pra voltar Sinto muito a tarde E fatalmente terá Outra em seu lugar Essa é pra machucar, mãe Vambora Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Na saúde de todos vocês E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Se olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor? Se os seus desejos Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já nem sou De coração Que coração Que coração Coração de mãe Eu só queria que você fosse feliz Fosse feliz Que eu não consiga Te fazer o que eu não fiz Escaladas bem Faz não, faz não, faz não É Tudo aquilo que sonhou inhas Mas vai embora Mas vai embora Vamos embora Mas vai embora Pois ali Inutil Que a dor Machuque mais Meu coração O quê? Porque a dor E o milhão no dia é paixão Me ajoelho, te mando pra ficar comigo Não diz mais nada, agora é minha Eu me abenço, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Ou me esquecer, você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora, vai embora Antes que a dor, acho que mais traz meu coração Antes que eu morro, meu milhão de paixão Que me ajudei, morando pra ficar Comigo Não diz mais nada, agora é minha Eu me abenço, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Ou me esquecer, você Mais uma é facada no peito, essa é facada Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu Que beleza, senhor O que era a noite amanheceu Vamos embora, Caí Cadê aquele nosso amor? Olha o favor Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desamar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai te salvar Ah, 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 ah Esse amor me ilegre, eu, é Ah, 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 ah Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah, 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 ah Você reclama do meu apogeu No meu arroche Todo se ama de sopa Ah, ah, ah Ah, desabou E cadê o gritão aí? Ô, barulhão! Que isso, que isso Foi bom, mas foi ontem, bebê Sei que a gente encaixou A noite que passou foi massa A minha calma te abraçou Você ficou emocionada Não tô te entendendo, não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque aqui me capa teu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Mas foi ontem E se hoje quiser o emprego Eu gostei de ele, João Gomes Não tô te entendendo, não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque aqui me capa teu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem 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 Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Aquelas coisas, bebê Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Foi ontem E se hoje quiser o replay E se hoje quiser o replay E se hoje quiser o replay Quero também Se hoje quiser o replay Eu quero também Tentei fazer valer o tema Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faça um favor É melhor hora eu assumir Fui mais do nas suas mãos Não sei se buscar em seu valor de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos passivos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Só eu senti amor Balança, vai Não sei quanto tempo O tempo deixou De achar o tempo Para o nosso amor O filho nasfudiu E nunca se encontrou A fúria do tempo Não nos perdoou Posso passar tempo Foi só recordar Que existia tempo Para a gente sonhar Mas lá fora o tempo Agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Me encontro perdido Com o deduzão Você me jurou Que eu entrei e você Não valeu brincar De se esconder Olha em minha volta E você não está Se for brincadeira Melhor nem brincar Você pediu Pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim com o daninho Não brinca Você vem Sabe Que aqui dentro Amor Tomando as ruas No coração Você pediu Pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim com o daninho Não brinca assim com o daninho Não brinca assim com o daninho Você vem Minha companhia Minha companhia Adorei Adorei Não tenho medo Não vou te ajudar Se deu vontade Da primeira vez Não tem por que você se preocupar Não tá errado Eu adorei Você tá pensando Que eu não vou ligar Depois de tudo Que a gente fez É impossível Não te procurar Você tá ferrada É impossível Foi bem melhor Do que eu não te ver Agora quero ver Pra te ajudar Vou embora Geral Geral Pode ser na minha Te deixar cansada Pela madrugada Não é só balada Pode ser na minha Não é só balada Pode ser na minha Não brinca assim Pode ser na minha Não é só balada Vai me dar canseira Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Pode ser na minha Não é só balada Vai me dar canseira Me deixa cansada Pela madrugada Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me valizar Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já pentei todas as agências Peço meus pra me ajudar No remédio pro meu tempo Que consiga todo jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de lutar Mas já vai Balança, vai balança Eu não aceito te querer Eu tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Vamos embora Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Também o forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Que beleza, que beleza Bebê, vamos relembrar aquela saudade nossa Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu E espantou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar O que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só A matadinha de saudade E é só A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só A matadinha de saudade E é só A matadinha de saudade Com vocês comandante É o Xande Chegando o pargão de Vênus Amar As queridas Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu E espantou Olha que pra amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar O que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só A matadinha de saudade E é só A matadinha de saudade Olha que a gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só A matadinha de saudade É só A matadinha de saudade É de uma saudade safada A matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar Eu te falei que é só A matadinha de saudade 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 Que saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar Mas é só A matadinha de saudade É só A matadinha de saudade A matadinha de saudade Esqueça tudo, bebê Só uma matadinha É só A matadinha de saudade A matadinha de saudade Se você é o comandante Se é o comissário Eu sou o comissário, bebê É só A matadinha Obrigado, gente 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 Amém. 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 Amém.